Gori 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 O que? Vem aqui Ok, ok, to aqui Eu quero que você faça uma coisa pra mim O que? Isso Obedeça ao seu patrão Eu vou obedecer, ué Perguntei o que? Quero que você crie um canal só pra mim O que? Você é surdo Eu vou repetir Eu quero que você crie um canal só pra mim Entendeu? Não interessa Eu estava vendo os seus números São ótimos Eles não estão bons Como assim não estão bons? Não gostei da risada Então Eu quero competir com você E Começando agora Vai perder Tá certo Tá certo Obedeça Obedecerei Agora Hum Eu vou deixar você dar os recados necessários Pra esse vídeo Pode começar Deixa seu like Tá? Clica no like E seu comentário Comentário E Veja mais dois vídeos E quando você Para, para, para Para, para Que? No meu canal Eu não quero que vocês vejam nenhum tanto de vídeo Já chega se inscrevendo E eu vou usar o mesmo bordão Ok? Não, mas não pode Ok 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 É só isso Tá bom Fui Vai, show, 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 show Vai, vai Então é isso Eu vou ter um canal só meu Pode Deixar o like Comentar E se inscrever Tchau